A CIDADE NO BRASIL 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 Pra dentro de um poço é a menor das suas preocupações. A honra me obriga a isso. Seu destino está selado. Minha lança é inquieta. Vamos pressioná-los. Eles não gostarão nada disso. Eles são uma desgraça para a arte da guerra. Sem interrupções. Sem interrupções. Corro! Não me provoque. Considere feito. A honra me obriga a isso. Com prazer. Vamos pressioná-los. Minha lança é inquieta. Sem interrupções. Eles são uma desgraça para a arte da guerra. Posso te dar um abraço? 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 Seu destino está selado. Esses são um abraço? Avão! Conheçam a guerra de verdade. O maliado foi eliminado. Eu conheço o meu caminho. O maliado eliminou o inimigo. Imediatamente. Eles não gostarão nada disso. Considere o fim. Avante! Imediatamente. Com prazer. Vamos pressioná-los. O inimigo foi eliminado. Sem interrupções. Eu conheço o meu. O inimigo foi eliminado. Minha lança. Minha lança. O maliado foi eliminado. Conheçam a guerra de verdade. E aí. Não me provoquem. Já. A honra me obriga a isso Com prazer Imediatamente Seu destino está selado Conheçam a guerra de verdade Um aliado foi eliminado Não me provoquem Um inimigo foi eliminado Eles são uma desgraça para a arte da guerra Eles não gostarão nada disso Avanço 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 Vamos pressioná-los Avanço 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 Sua equipe destruiu o motor. Não me provoque. Você eliminou um inimigo. Vamos pressioná-los. O inimigo foi eliminado. Sua torre foi destruída. Sem interrupções. O inimigo foi destruído. Aini o inimigo foi destruído. A ONGHAN me obrigam. Sua torre foi destruída. Conheçam a guerra de verdade. Inimigo enfurecido. Neutralizado. Eles são uma desgraça para a arte da guerra. O inimigo foi ele. Minha lança... Você tem que comer! Que velocidade! Af...? O que é isso? 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 Minha lança é inquieta. Um aliado foi eliminado. Não me provoque. Eles não gostarão nada disso. Sua torre foi destruída. A honra me obriga a isso. Eu conheço o meu caminho. Um aliado foi eliminado. Um inimigo foi eliminado. Vamos pressioná-los. Eles são uma desgraça para a arte da guerra. Sua equipe destruiu uma prática. Corpo. Conheçam a guerra de verdade. Conheçam o altão. Conheçam os inimigos. Comheçam os inimigos. Conheçam os inimigos. Conheçam os inimigos. Mas mudou. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Com orgulho Conheçam a guerra de verdade Sem interrupções Avante A honra me obriga a isso Não me provoquem Eles não gostarão nada disso Imediatamente Sua equipe destruiu o inibidor Sua equipe destruiu o inibidor O inimigo foi eliminado Eu conheço o meu caminho Double kill O inimigo foi eliminado Sua equipe destruiu o inibidor Avante Sua equipe destruiu o inibidor Vitória 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 Veja Vitória Vitória Legenda Adriana Zanotto